Por tudo que eu já passei, por tudo que eu já vivenciei, várias coisas já aconteceram, foi pra me fortalecer. Então sou abençoado. Eu sou o Murilo e esse é meu corre da bola. Começou tudo lá em São Gonçalo. Era um lugar muito pobre, era uma região onde nem passava carro, nem nada. Falei com minha esposa, né? Falei, ô Raimunda, sai filho de jogador, de tudo quanto é lugar, só daqui de São Gonçalo que não sai, né? Então vamos fazer um filho e vamos colocar o nome Murilo. Lá pra frente, vamos ver aí se vai ser jogador. Segundo o meu pai, eu tinha um ano, né? Ele chegou pra mim e perguntou, e aí meu filho, o que você quer de presente? Aí ele falou que queria bola, né? Eu comecei com 5 anos na escolinha, quando eu mudei lá pro centro, porque onde eu morava antes era impossível de ir, era uns 10 quilômetros que eu tinha que ir andando. A gente não tinha condições de pagar a escolinha, porque a partir do momento que a gente tava morando lá e teve que mudar, a gente não tinha condições de comprar móveis. Então quando a gente mudou, a gente morava no papelão. Aí quando o Murilo chegou, 6 anos, completou 6 anos, o prefeito tomou a área, né? Que é o campo. Aí desarmou todo mundo. Aí ele chegou pra mim e falou, ó Juracinho, acabou o treino, velho. O nosso sonho acabou. O prefeito tomou o campo e sem campo, você sabe que não tem como treinar ninguém, né? Meu pai colocou o meu irmão pra trabalhar com ele e queria me colocar também. E eu só queria jogar bola. Então eu era um mecânico, né? Eu fazia serviço, vendia as peças e fazia serviço. Aí chegava a vez dele, né? Eu mori, bora trabalhar. Falei, meu pai, já que o senhor quer que eu trabalhe, o senhor me paga que eu trabalhe pro senhor. Eu falei, um real por dia? Não é possível que o senhor não vai me dar um real por dia. Cadê o dinheiro se eu não solto o dinheiro pra mim, nem nada? Eu sabia o que eu queria. Desde o começo eu já sabia o que eu queria. Aí eu comecei a ir em Feira de Santana. Então eu pegava ali o ponto na frente da minha casa, descia lá no tomba em Feira de Santana e tinha ainda que andar mais 7 km. Sete pra oito anos eu comecei colocando ele no ponto e ele já pegava o carro só, que era tudo conhecido, né? E ele já descia no ponto e ia andando. Ia lá pra escolinha, longe pra caramba. Então o medo que eu tinha era mais uma dúvida. Não era medo de ir, andar e estar sozinho. Era uma dúvida, pô, tô fazendo isso tudo, será que vai dar certo? Porque eu era muito novo. Então passava isso na minha cabeça. Tô fazendo isso tudo todos os dias, esse sacrifício, indo sozinho treinar. Voltava, era a noite já que eu voltava. Então várias vezes eu peguei já carona pra poder ir pra casa, porque não tinha um dinheiro ali pra voltar. Aí eu fui logo sério com ele. Eu falei, ó Murilo, ele é assim. Jogador, é muito complicado. Amanhã você precisa de fazer um teste lá fora. Seu pai não tem condições de estar lhe acompanhando, de estar lá junto com você. Então é muito difícil. Você vai deixar seu pai, sua mãe, certo? Não, pai, não. Eu quero é isso mesmo. Dê o que der. Eu quero é isso aí. Depois disso eu fui pro Vasco com 10 anos. Eu passei no teste, mas não consegui ficar longe da minha família. Foi quando eu chorei com 10 anos e voltei pra casa. Ele chegou pra mim, conversou comigo. Pai, eu tô pensando em desistir. Aí a gente se abraçou, a gente chorou. Não, a gente vai fazer de tudo aí pra não acontecer isso aí. A partir desse momento aí ele me abraçou, nós dois choramos ali junto. E foi onde eu comecei a despertar um interesse maior. Tornou de se ir de novo a jogar futebol. Começou a chegar um bocado de empresário. Chegava um atrás do outro. Ela coloca ele no clube de novo, né? Foi quando eu passei no Cruzeiro, com 12 anos. A partir do momento que eu passei ali no teste, abriu uma porta pra mim ali e eu fiquei mais confiante. Lá no Cruzeiro foi muito difícil também. Muito, muito, muito difícil. Ele teve que suar bastante pra ele enfrentar. Foi uma barreira muito, muito forte. Dessa vez ele não voltou mais. Desde quando eu comecei a jogar bola, sempre foi por causa do meu pai, da minha mãe, de minha família. Sempre foi. Claro que tinha meu sonho, claro que eu sei onde eu quero chegar, com todos os objetivos que eu quero conquistar. Mas eu sei que toda vez que eu entro dentro de campo, é pela minha mãe, é pelo meu pai. Murilo, velho. Amanhã depois, se você for profissional aí, vou querer um sítiozinho aí pra poder eu ter as coisas que eu sempre tive em sonho. A mesma primeira coisa que ele fez foi fazer isso aí. Eu ia, tá vendo? Valeu a pena. Tudo isso que você passou, todo esse caminho que você fez aí com o sol da Bahia, que é pelando todo esse trajeto que você fez várias vezes. Tudo isso valeu a pena. Graças a Deus. Autorizada a cobrança. Vem levantamento pra área. O desvio na primeira trave. A bola tá viva. Sobrou. Murilo! Murilo! GOOOOOOOL!